E aí galera que gosta da zoeira, beleza? Estamos começando mais um videozinho de... De bloco de fruta! Aqui no canal Explosão! Então galera, vocês sabem aí que a gente já vimos vários e vários vídeos aí de animation de BloxFoods Mas faz um tempo atrás, e agora aqui estamos ao vivo e ao cores aqui procurando as novas animações de bloco de frutas Mas antes de começar o vídeo, já vou lançar a brava aqui ó Quem não deixar o like nesse vídeo, no próximo giro do BloxFoods vai tirar sabe o que? Uma puta da bomba! E quem deixar o like nesse vídeo? Vai ganhar uma kit Sony Que demais! Já estamos aqui na plataforma mãe Animações de BloxFoods Vamos dar aqui BloxFoods e Inicia Inicia e Anutxel Não, essa é nova Vamos ver BloxFoods, Inicia e Inicia e Inicia Já começamos aqui, vimos aqui que tem... A escolha de todo mundo É pirata ou Maria? Eu tô gostando de ser desse Ó, pirata ou o cara escolheu o V? Opa! Bixi Maria! O bacon tá insano Oh! Vintai com rabinho e é um carro, é? Ah, vai, Mari! Coitado Se bem que não tá muito insano Parece aqueles caras que quando zeram os jogos Não, vou subir uma conta aqui secundária Que aí os caras começam aquele farmadão insano Tipo isso, tipo isso Tipo isso, tipo isso Uou! Oxi, dedo na cara e tudo Eita barra! Esse barco passando recurso Uou! Uou! Tu viu a referência? O que? O cara lá virou o Ace No mínimo esse cara pode tá de hack também Hum... Será? Será, velho? Que é um... Ele comprou uma conta ali E dei um hack full Um scriptzão pra testar Um hack full e tá testando o script Ó, agora ele vai enfrentar o bug O bug não O Bob É o Bob Que tem fruta, né? É, o Bob tem fruta Arrindo dele ali Arrindo dele Pai assada Uou! Não, deu nem pro cheiro, Bob Lá vai ele Ei, Rip Indra Coloca um barco desse aí Pra não comprar Não, esse barco, velho Esse barco Olha, foi pra ilha de gelo Aí vai comprar as paradas Aura Double jump Toma o dinheiro É Toma o meu dinheiro Leva tudo Ó, ele pula Flag step Ouro de... Deu ruim, Ed Deu ruim, Ed Chega onde? Marinho e fogo Esse cara tá assustado Ô, gente, já chegou Dois botou Que é isso, pego? Tá correndo Não, tá voltando E ele tá tentando fazer Uma missão De zerar o Block Street Em 4 minutos e 24 segundos Isso aí eu já entendi O que é, pô? O que é? Isso aí ele tava jogando Block Street A mãe dele disse Não, daqui a 5 minutos Tava me sair Isso eu só preciso de 5 minutos Ah, não 5 não Eu só preciso de 5 minutos 4 minutos e 24 segundos 4 minutos e 24 segundos Pronto, é isso Marinho e fogo Vai subir Eita, mulher Oh, barba branca Deixa eu seguir Referências Referências Ilha do céu Ih, era pra subir Com barquinha assim, mano Igual a morte Aí, ó Cansado Ih, manda ele descer É mesmo Nada a ver, né Você sobe depois desce Não, mas no caso Ele já se joga Matando os caras, né O cara é diferenciado Vixi, os próximos eles aí, viu Oh, nem cortou Quebrou o bar Vamos aprender a pular, né Aprender a pular Chegou na visão 1, 2 Ixi, olha o Nike Nike Oxe Esqueci Esqueci do nada Não, foi não Olha o Dolph, olha o Dolph Ela vai de boa Chegou no casaco Tome Pegou o óculos Oxe, era pra ele ter botado o óculos Easy, boy Ih, falou, matou, é Oxe Tome Tome Primeira porrada, viu Que ele leva E ele peidou A primeira porrada, tropa Ó, ele peidou Bacon no S Invencible Outra vez O que é que tu acha? Eu não bati num cabo desse, não Desculpa, moço Se for me engano Eu errei o endereço É verdade Ele fez uma cara Que não gostou E eu acho que o outro Tomou uma jabiraca Oiá Oiá Ele é do magma Tudo escuro Corre na lei, ó Ô, ô O cara tem haki O cara tem haki Dá o OBS Dá o OBS O cara tem instinto Haki dá o OBS Dá o OBS É, então ele fez a cara de novo Quando ele faz essa cara, tropa Já sabe, né Ô, louco Ô, ô Oxente, Bacon Vai deixar, Bacon Passão de domínio Oxente Deu ruim, menor Bacon gojou Já derrotou o cara, véi Satora o Bacon Tá inspirado, véi Inspirado, tá inspirado Segurar o magma de Miral Oxente, buraco de rosquinha Eu entendi a referência Olha o barco dele lá Agora ele vai correndo Sub-a-4 Mas não tá acertando onde é Agora chega Ah, então quer dizer que Essas voltinhas É porque ele tá achando a ilha É difícil de achar, mano Toma dinheiro na cara Bate com o Gifu É massa, viu? Ó, opa Que é uma piula, que é uma piula Ó os veneninhos, ó os veneninhos Ó os veneninhos Ah, era veneno mesmo Era chubinho Era chubinho Agora dá pra parte de cima lá, né Por que que não faz tudo logo aí? Aí tem que tudo descer de novo Loser Ele foi correndo, véi Toma, toma Toma, toma Toma, toma Elevador Ah, essa é uma elevador, né Ah, tá bom Agora chega na toma Toma, toma, toma Ah, o cara tá muito forte Ninguém vai ter desse cara, não, véi Que tipo de bacon é esse? Uou Ah, deu choque Foi pra lua Referências Referências E agora Foi direto agora É o Water 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 Jack Sei lá Water 7 Ih, eu fui pro Karate Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha a Toma, toma também Toma, toma Mano Frank Ih, vai tomar um Rapaz É o peidão, né Frank Foi de F Missão para a sede Respecto demais Full bacon Full Cara, eu acho aí que ainda faltou Dois boys né No caso que foi o Barba Branca que tu falou E eu acho que faltou aquele Almirante do Gelo Que é quando você vai pro C2 É e também faltou lá o Cabo lá O Arlong É verdade E você acha que faltou mais algum boys? Deixa aqui nos comentários A gente acha que faltou só esses três Mas a galera que joga há mais tempo pode saber que faltou mais né Não é porque tem outras quest Também tem o chan Vocês acham que faltou o que nessa animação? Coloca aqui embaixo Vamos dar coração em tudinho Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Se vocês tiverem mais alguma animação que vocês acham muito massa Manda pra gente que a gente vai estar reagindo também aqui Vendo tudo o que aconteceu E vendo todos os detalhes Então é isso aí rapaziada Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui Valeu Terem que te falo Falou Terem que te falo